Jesus Cristo Com grande amor Ele comprou a minha alma E prometeu da minha eternidade Graças a Deus pela nossa salvação Graças a Deus podemos nos alegrar Vamos lavar-nos do sangue do Cordeiro E muito em breve esse ano vamos morar Vamos lavar-nos do sangue do Cordeiro E muito em breve esse ano vamos morar Oh irmão, o dia está quase chegando Não desanime com as lutas da estrada Foi muito em breve lá nas portas do Cordeiro A grande festa estará sendo iniciada Foi muito em breve lá nas portas do Cordeiro A grande festa estará sendo iniciada Oh irmão, o dia está quase chegando Não desanime com as lutas da estrada Foi muito em breve lá nas portas do Cordeiro A grande festa estará sendo iniciada Foi muito em breve lá nas portas do Cordeiro A grande festa estará sendo iniciada A grande festa estará sendo iniciada A grande festa estará sendo iniciada